E aí pessoal, tudo certo? Hoje o canal 4Drive veio até a concessionária Vox aqui da BR-101 mostrar para vocês um dos grandes lançamentos da Volkswagen para esse ano, o Volkswagen Polo 1.6 MSI. Está curioso para saber como é que ficou esse super hatch? Então, vem comigo! E aí Olha galera, essa aqui é a parte externa do Volkswagen Polo do modelo 2018 Lembrando que nós estamos na versão 1.6 MSI Não vem o 1.0 escrito na lata, é só o nome MSI e MPI São o nome dos Polos Nas topos de linha, ali é dito que é 200, para não lembrar que é um carro 1.0 Beleza? Aqui na parte externa nós já temos para-choque na cor do veículo Sensores de estacionamento nessa versão, porém, não temos, nem como opcional Mas no topo de linha já temos sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e câmera de ré como opcional Porém, essa versão aqui que é de entrada não vamos ter Aqui na lateral nós temos rodas de 15 polegadas 1.8.5.6.5.15 Na topo de linha 200 nós já temos rodas de 16 de série E17 com pacote opcional Aqui, maçanetas na cor do veículo Retrovisor também na cor do veículo Repetidor de seta é só nas versões topo de linha Também não temos como opcional aqui Aqui nós temos o emblema, MSI Agora, aqui na frente, deixa eu dar uma afastada para mostrar para vocês aqui Aqui na frente nós temos faróis de dupla parábola Lâmpadas halogêneas E porém, não temos luz diurna também nessa versão Mas na topo de linha já temos luz diurna Nessa versão aqui não acompanha o farol de milha Nem como opcional também, pessoal Na topo de linha aqui fica o farol de milha E aqui fica a luz diurna Bem nesse cantinho aqui Além dos cromados detalhe que tem aqui na frente Aqui também tem cromado que envolve o farol ali também na topo de linha Deixa eu mostrar mais um pouco para vocês aqui desse lado Como é que ele ficou bonito Ficou bem legal E também, em todas as versões, também não oferece o teto solar, tá pessoal? Não tem teto Aí temos a anteninha ali em cima Ficou bem bonito o carro Aqui na parte externa também lembra um pouco o Gol E dá uma lembrada um pouco do Gol A chave é canivete já em todas as versões, tá pessoal? Aqui nós temos trava, destrava e o porta-mala O porta-mala por segurança não tem nem aquela abertura que tem aquela Tipo, lembra aquela da saveira do Golf que tinha? Aqui não tem, não temos nem a parte lá embaixo Somente pela chave Você clica e segura Um tempinho Ele dá uma buzinada e dois toques Aqui dentro já contamos com o porta-mala de 300 litros Ok O banco não é bipartido, mas porém já temos o top tether ali Como terceiro ponto de fixação para a cadeirinha de bebê Ok Aqui embaixo aqui, nós temos o step Não é temporário Porém a medida é 14 polegadas Mas ali é para você não andar mais do que 80 km por hora Beleza, tem um aviso ali Não aparece nada de lata Eu sei que está escuro, não dá para ver, mas não aparece nada de lata Tiveram cuidado com isso, ficou bem legal Aqui para mexer na parte mecânica Parte elétrica, desculpa Aqui para mexer na parte elétrica Você puxa aqui E tem acesso ali dentro da parte elétrica Aqui em cima também temos o triângulo Você roda aqui até o meio E puxa Se você ficar rodando aqui Não vai sair Tem que ser só até o meio e puxar Para ele trancar Galera, o motor nessa versão é a 1.6 MSI E já dispensa aquela partida a frio Sabe aquele tanquinho de partida a frio? Aqui nessa versão a E-Flex Já não possui mais essa partida a frio Já é uma tecnologia bem mais avançada Galera, esse motor 1.6 MSI Ele rende 117 cv no álcool E 110 cv na gasolina A 5.750 rpm O torque máximo é de 16,5 no álcool E 15,8 na gasolina A 4.000 rpm O suficiente para levar os seus 1.083 kg De 0 a 100 km em apenas 9,6 segundos E sua velocidade máxima é de 193 km por hora Sua transmissão é manual Assim como a de entrada 1.0 MPI As duas versões de entrada saem sempre com transmissão manual E as duas topo de linha O Polo 200 Comfortline e o 200 Highline Sai sempre com câmbio automático de 6 velocidades Galera, esse aqui é o volante Porém, esse volante multifuncional aqui Ele é oferecido com um pacote adicional O Connect Pack Que é o que adiciona volante multifuncional O radio Composition Touch E rodas de 15 polegadas Essa versão que eu estou gravando para vocês A direção elétrica Já é de série em todas as versões Aqui do lado direito Nós temos teclas do computador de bordo Que eu já vou mostrar para vocês A tendência é a chamada Controle de voz aqui também E aqui do lado esquerdo Comandos do som Mudo, trocar de faixa Volume É para esse lado aqui Do lado esquerdo Nós temos a seta de faixa De trocar de faixa Comum Do lado direito Nós temos o limpador Também comum Beleza E o painel Olha só Esse aqui é o novo painel do Polo 2018 Olha só Ficou bem bonito Dei a partida aqui Só vou desligar ele aqui Que é para fazer as configurações Com o carro desligado Porque também Todo um carro de showroom É no pré-lançamento Da Volkswagen Que chegou em Florianópolis Olha Do lado esquerdo O que nós temos aqui? Temos o tacômetro Marcador de temperatura do motor Do lado direito Nós temos o velocímetro Com o marcador de combustível No meio Nós temos uma telinha Com computador de bordo Ok? Eu vou mostrar aqui Algumas configurações Do painel Olha Nós temos Três modos Do telefone Estado do carro E dados de viagem Começar pelo telefone Olha O meu telefone está conectado Ali ele me dá o nome do telefone Da operadora Do lado esquerdo Nós temos a bateria E do lado direito Nós temos o sinal do telefone Aí um toquezinho Para a direita Nós temos o estado do carro Vamos ver O que ele diz aqui O estado do carro É a única coisa Que ele me diz aqui É que eu tenho que abastecer Olha Que está com autonomia zero Mais um toquezinho Para o lado nós temos dados de viagem Ou seja Velocidade digital Velocidade média Desde a partida Percurso Tempo de viagem Autonomia do tanque Consumo médio E consumo instantâneo E o aviso de velocidade Que também tem Que eu acho bem legal Também Mais abaixo nós temos A temperatura externa Odômetro total E a trip A trip você zera aqui Por aqui Clica aqui Ela zera Como eu exagerei Já zerei E não vai aparecer Aqui você pode controlar A hora Você vai mexer ali Temos duas opções aqui Clica mais uma vez Cadê o botãozinho Clica mais uma vez Vai para um minuto E mais uma vez Ele volta Aí aqui Se você clicar mais uma vez Olha só E vai para serviço Ele vai dizer Quanto tempo falta Para você trocar o óleo A inspeção Ali está dizendo Que é a cada 10 mil quilômetros Ou um ano O que acontecer primeiro Tá E é isso aí Do painel É isso aí galera Ficou bem bonito Olha só Na versão topo de linha Que o pessoal Provavelmente já viu Aqui é uma tela Totalmente digital Mas daí É a topo de linha Highline Com pacote Tecnológico Que é para o 4.600 mais Sai painel digital Rodas 17 polegadas E mais uma coisa Que eu não lembro O que é Aqui do lado direito Nós temos o acendimento Do farolete E do farol normal Não temos farol Automático Nem como opcional Nessa opção também Só nas topo de linha Aqui na porta Trava e destrava Das portas Beleza Temos plástico rígido Na porta toda Aqui os 4 vidros São elétricos Porém o OneTouch É só os dois da frente Beleza Também não temos Retrovisores elétrico Que é o que ficaria aqui Nessa versão Nem como opcional Também não temos Nas topo de linha Já é elétrico Com tilt-down Que é aquele retrovisor Que você engata a rally Baixa sozinho Tem bastante coisa Aqui já é soft touch Bem macio Mas aqui na frente Nós temos um porta-garrafas E um pequeno porta-revistas Aqui atrás Mas aqui para cima Também o painel Completamente Em plástico rígido Esse suporte de telefone Ele é de série Em todas as versões E atrás Não sei se eu consigo Mostrar para vocês Atrás Tem uma entrada USB Somente para carga Não transfere dados Beleza Aqui soft touch Também Aqui O porta-luvas Porém nessa versão De entrada Não tem iluminação E nas topo de linha Pessoal Temos porta-luvas Refrigerado A Highline Já vem de série Com porta-luvas refrigerado Na Comfortline É um opcional Mas é um opcional Bem bacana Que eu achei Que eu acho Que vale a pena Eu acho bem legal Ali a porta Repete também Aqui A maçaneta Em black piano Para dar um detalhe Esportivo no carro O puxador Preto-fosco Mas também já dá Um detalhe de esportividade Que eu achei bem legal Os bancos São bem confortáveis É mais parecido Com os bancos do Gol Não do Golf São bem confortáveis Ele abraça bem A gente aqui Ele encaixa bem legal Aqui na pessoa E o banco do motorista Ele tem ajuste De altura Ajuste bem alto De altura Fica bem legal E temos também aqui Para você apoiar A lombar Olha só É aquele engate rápido Que você clica Ele vai Rapidinho para trás Não é igual Aqueles que Lembra que A gente fazia assim Antigamente Esse não O engate é rápido Aí mais acima Aqui Nós temos O quebra-sol Do motorista Com iluminação Ó E espelhinho Com capinho Tudo para não pegar poeira Aqui O porta-óculos Beleza Aqui vamos ver Ó Do passageiro Também Com iluminação Temos luzes Individual de leitura Também A retrovisor É aquele dia A noite Manual Ok Porém O eletrocrômico É só na Highline Tá pessoal A topo de linha E também tem sensor de chuva Crepuscular A Highline É bem completa mesmo Porém Nessa versão aqui Como é versão de entrada Tá Não vai oferecer Isso aqui Galera Essa aqui É a central multimídia Tá Ela é adicionada No pacote Connect Pack No valor de R$2.600 Esse pacote Oferece Essa central multimídia Com App Connect Que é aquele espelhamento De Android Auto E Apple CarPlay Beleza Volante multifuncional Que eu também falei ali E rodas de 15 polegadas Essas são as opções Que vem Nesse pacote R$2.600 Essa central multimídia Ela é bem legal Pessoal Ela já tem Entrada USB SD Card Tá Como ela Porém Ela não tem GPS A entrada Cada USD Card Aqui É disponível Para o usuário Usar Ler foto Filme Músicas Tá disponível Para o usuário USD Card USB Também temos Comandos de voz Aqui é o microfone Para você dar O comando de voz Aqui do volante Algumas configurações E assim Não tem GPS Ah Mas não tem GPS Tá Não tem GPS Mas ela tem O espelhamento Com Android Auto Apple CarPlay E Mirro Link O que quer dizer isso aí Quer dizer que você vai Espetar o seu celular Tá Se for Android Você pode usar Tanto o Waze No mapa do Waze Ou o Google Maps Da Android mesmo Aqui em cima Nesse botão Nós temos as opções Da rádio Dá para você salvar aqui E procurar manual Aqui também Que sai Aqui você troca Para MFM Nessa teclinha aqui Aqui temos configurações Vamos ver Do som Graves Médios E agudos Ó Por isso que eu vi Que o som Estava faltando grave Aqui estava em Estava em Menos nove Aí não tinha grave mesmo Beleza Grave Médio e agudo Balanço Se você quiser Se tiver com criança Lá atrás Vocês quiserem Botar o som Só para frente Se você botar Aqui no meio Dos dois O volante No desenho Aqui Vai sair Nesses dois Alto-falante Aqui Mas se você Também não está Gostando muito Da música Só a mulher Que escuta A música Você vem E coloca Só para ela Que só vai Tocar o alto-falante Dela Ou Se ela não quiser Só você quiser Você vem Coloca só aqui A criança lá atrás Vai dormindo Na cadeirinha de bebê Bem tranquilo Não incomoda Ninguém Numa viagem Ok Quiser botar central Clica aqui Ele volta Para o nível zero Que é os quatro Alto-falantes Tocar ao mesmo tempo Temos o som Do todo screen Cada vez que tocar Ele vai fazer Um toquezinho Volume inicial máximo Adequação ao volume Bluetooth Ó Médio Alto Baixo Ok Botões de seta Lista de memória Procurar emissão Apagar memória Para zerar todas as memórias Que você fez lá As configurações Só do som Tá Do áudio ali Beleza Aqui nós temos Esse botãozinho O que que é É a mídia Aqui está aparecendo O Bluetooth Que está conectado O meu smartphone Via Bluetooth Aqui Tá O que é interessante Nessa página aqui Esse botãozinho Fonte Esse botãozinho Fonte É você que espetou O pendrive ali E estava na rádio E não sabe Onde é que procurar O USB agora É aqui nesse botãozinho Fonte Então você está aqui Na rádio Está tocando Beleza Agora cansei da rádio Quero escutar O meu USB Mídia E fonte Escolhe a fonte Que você quer Ali ó O cartão SD Que é esse aqui De baixo O USB Aqui embaixo Ou o áudio Do Bluetooth Como streaming de áudio Também Que é bem legal Aqui Algumas configurações Para trocar de faixa Reproduzir Pause Algumas configurações Aqui também Vai cair naquela Configuração do som Do Bluetooth Aqui Mix De repetir as pastas E subpastas Dá para você mixar Também Deixar automático E acabar uma vez A outra Aqui o modo repetir A música Repetir o álbum todo Aqui o modo Shuffle Que é aquele que escolhe Música sozinhos Então está bem legal Está bem completa A central multimídia Tá Antes que eu esqueça Lá em cima Nós temos o horário Tá Você pode controlar A hora E a Somente a hora A hora você pode controlar Aqui Como lá no painel Que eu tinha mostrado Para vocês também Lá em cima Temos informações Do meu celular Ó Sinal de telefone Bateria Bluetooth E a temperatura externa Show de bola Aqui no car As informações Do carro A longo prazo Vou botar aqui Desde a partida Por exemplo Acabei de Encher o tanque do carro Quero fazer as medidas Vem aqui Ele vai me dar Desde a partida Temos a longo prazo Que é aquela viagem grande Que você abasteceu Várias e várias vezes Aí ele vai te dar O tempo de viagem O odômetro total Que você fez Quilômetro por litro Quantos quilos A média de quilômetros Por hora Então é bem completa Também Essa centralzinha aqui Eu achei bem legal Algumas configurações Ali Deixa eu mostrar pra vocês Onde é que eu tava Eu tava no carro Tá Tava no carro Configurações Lembrando também Que tem o desenho Do carro ali Bem legal E aqui a autonomia do tanque Naquele botão Que eu cliquei ali Nós temos o ESC O que que é? É o controle de estabilidade Você pode vir aqui E desligar o cara Porém Aqui no painel Ele já me avisa Opa Alguém aí Desabilitou o ASR Eu acho melhor Tu voltar atrás Aí tu vem aqui E coloca E ativa O ESC Que é muito importante Que é a estabilidade Pra deixar você Com o carro Com toda a tecnologia Na mão Iluminação Dos instrumentos O que que é essa iluminação? É a iluminação do painel Observe que ele vai Diminuindo o brilho Tá Lembra que as vezes Tem aqueles botãozinhos Aqui no painel Que você aumenta Ou roda do lado Do acionamento do farol Ali você vai rodando Aquela coisa ali Aquela coisa antiga Agora não temos mais Aqui no novo polo O brilho É ajustado De acordo com O que você quiser Aqui Tá Espelho e limpador O que que é isso? Limpar vidro traseiro Marcha ré Essa opção Se você desabilitar Cada vez que você Engatar ré É só engatar ré Não tem problema nenhum Se você deixar Habilitado isso aqui Cada vez que você Engatar ré O que que ele faz? Ele vai acionar O limpador traseiro Lá atrás Tá Isso aqui é legal Deixar ativado Em dia de chuva Tá Abrir e fechar Acionamento das janelas Fechar automaticamente Ao trancar Abertura e conforto Das janelas Olha só Janela do motorista Todas as janelas Off Tá Travamento central Travamento da porta De uma porta Ó Ou todas Que eu acho bem legal Travar automaticamente Confirmação sonora Que é aquela que você Quando dá o alarme Ele dá aquela buzinadinha E monitoramento do interior Tá Mais abaixo Aqui nós temos Instrumento Combinado Que você pode Desabilitar Também Se você não quiser Essas funções aqui Você vem E desabilita aqui Configuração de data e hora Como eu expliquei Você pode configurar Tanto a hora aqui Quanto no painel E acionar o horário de verão Entendeu Mais abaixo Temos o que? Unidade Tá Isso aqui a gente controla Uma vez só Porque não precisa Configurar mais Que é quilômetros por hora Que é difícil Alguém lidar com milhas Aqui né É mais É por quilômetros por hora Então você Configura uma vez só Tá Velocidade Quilômetros por hora Distância em quilômetros Temperatura Se é em Celsius ou Fahrenheit Volume Bem legal Mais abaixo O que que nós temos aqui? Serviços Tá Ele vai te dar Aí quando for na concessionária Provavelmente isso aqui É atualizado No sistema deles E aqui do carro Pra fazer um lembrete A cada tantos quilômetros E a configuração de fábrica Que se você fez alguma besteira Alguma criança Veio aqui mexer Você não sabe Você vem aqui na configuração Do carrinho Baixa até o final Configuração de fábrica Vai E zera Ele vai voltar tudo Como saiu de fábrica Bem legal Aqui o fone Ó Já tá conectado O meu smartphone Mas se você não tem Você vem aqui Em procurar telefone Ele vai procurar Vai pedir pra você parear Você clica ali Pareia Vai pedir pra você confirmar No smartphone Você confirma E beleza Cada vez que você entrar No seu carro Com o Bluetooth ligado Isso é importante dizer Cada vez que entrar Com o Bluetooth ligado Automaticamente Ele já tá conectado Com o carro Tá ok? Bem legal Aqui a configuração Do Bluetooth Também Que eu acabei de falar Uma coisa rápida Que eu expliquei Tá Aqui o nome do carro É rádio Volkswagen VW Aqui pra você procurar O dispositivo Que as vezes Você tem que botar Visível no seu smartphone Mas você tem que vir aqui Procurar dispositivo Tá Pra os dois procurarem Junto E se encontrar Pra não dar divergência Ok Aqui no setup Nós temos setup De som Que eu já mostrei também Aparece em várias configurações Do display Desligar o display Em 10 segundos Níveis luminosos Tote screen Exibir hora No modo stand by Tá Quando você desliga Ele fica com a horinha Ali fica bem legal Idioma e linguagem Da teora também Já falei Teclado Se você quiser Aquele teclado Que é o Aert Que é aquele Que é aquele tecladinho assim Ou o ABC Que é Na vertical Idiomas do teclado Unidades Bluetooth Configurações de fábrica Também aqui Informação de sistema É pra saber Qual é a versão Que tá o software Aqui Isso aqui também É legal Vamos ver agora Agora nós vamos usar O App Connect Eu vou mostrar pra vocês O espelhamento Do Android Auto Como é o Android Auto Então você tá na rádio Tá Você primeiro Você baixa o aplicativo Em casa Tá Ou pelo seu 3G 4G Tem que baixar o aplicativo Android Auto Não adianta tu espetar aqui Que não vai acontecer nada Sem um aplicativo Eles tem que trabalhar Em conjunto Então você clica aqui Conecta aqui Ele vai procurar Meu telefone Tá E Vai mandar Aqui no smartphone Tá Ele vai dizer Que é pra você Iniciar o Android Auto Ó Inicie o Android Auto Aí o que você faz Você vem aqui No App Connect E aperta aqui Como o meu já tá Conectado Olha Olha a rapidez Do aparelho Tá Vamos lá de novo Olha só Eu tô na rádio Eu espetei o USB Cliquei no aplicativo Olha a velocidade É quase instantâneo Tá Isso aqui é muito rápido É bem legal Aqui tem algumas Algumas mensagens Do WhatsApp Chamada não atendida Temperatura Local onde você tá Com o seu GPS habilitado Tá Aí por que que já não vem Com o GPS esse aparelho Por causa disso Nós temos o espelhamento Do Android Auto E aí pro CarPlay Aí você vem aqui Nessa setinha Clica aqui Tá Ele vai abrir O Google Maps Ou o Waze Pra você ir pro Waze Você clica aqui De novo E ele vai mandar você escolher Maps ou Waze Aí você clica duas vezes E Ele carrega Ó No Waze Duas vezes E espera um pouquinho Que ele vai carregar Porque como é o seu smartphone Também não é tão instantâneo Aí depende do smartphone Que você tiver Olha só E ali em cima Ele já mostra informações Da 4G Bateria Ele carrega também Conectado Um carregamento lento Mas carrega Tá Você pode pesquisar por voz Também bem legal Isso aqui Aqui é do telefone As suas últimas chamadas Não atendidas Ó Você pode ver seu histórico Chamadas perdidas Correio de voz Discar um número Você pode discar um número Ou chamar ali Que ele vai Por voz Também Você clica nessa bolinha Aqui Ele volta para a tela inicial Do Android Auto Aqui É streaming de música Tá Como eu não tenho Nenhuma música No meu smartphone Não vai achar Passar para a rádio Então tá bem legal Tá bem completa Essa central multimídia Deles aqui Mais abaixo Nós temos saída De ar central Dupla O ar condicionado Nessa versão É manual Mas também Nós temos ar quente A frio É o ar comum Aquele que a gente Já conhece Tá Os botãozinhos Bem bonito Ó É circulação Também manual Mais abaixo Aqui nós temos Um Um porta Porta objetos Razoavelmente fundo Ó Minha mão entra inteira Lá dentro Com a borrachinha É forrado As duas versões De entrada Vai sair sempre Com câmbio manual De cinco velocidades Tá pessoal Aí a versão automática Realmente é só Para O Polo 200 Comfortline E o Highline mesmo Aqui temos O acionamento Do porta Do porta malas Que como a gente Não tem lá na chave Direto no porta malas Nós temos aqui E na chave Aqui temos Uma tomada 12 volts O freio de mão Do tipo comum É de se esperar Um carro de entrada Temos dois porta copos Aqui Um porta objetos Menorzinho Aqui atrás E Mais um porta objetos Um pouco maior Aqui Galera Esse aqui É o espaço interno Do Polo Tá ok Tá regulado Para mim Lá na frente Ó Ainda tem um bom Espaço aqui Tá Não deixa a desejar Ser um carro de entrada Graças aos seus 2.56 metros Entre eixo Tá pessoal Nós temos esse conforto Aqui atrás Ó Aqui atrás Não temos saídas Central De ar Já nas topo de linha Nós já temos saída Central de ar aqui Que é bem legal Ajuda bastante Essa aqui Como é a versão de entrada Porém não vamos oferecer E nem o porta revistas Aqui tá Aqui atrás Aqui ó A porta também repete Lá na frente É plástico rígido Acabamento em detalhe Aqui em black piano O puxador é preto Também Como lá na frente Porém aqui é plástico rígido Porém aqui é plástico rígido Vidro elétrico Um porta revistas aqui Comum aqui atrás Alto folantes aqui Tá Aqui atrás Temos uma novidade Aqui ó Que eu acho bem legal Isso aqui Luz de leitura traseira Tá Isso aqui Ajuda bastante Aí aqui O A distância da cabeça Aqui ó Com a coluna bem reta Ó É razoavelmente Tá Não vai Não vai atrapalhar em nada Aqui nos bancos traseiros Já temos apoio de cabeça central E cinto de três pontas Para todos os ocupantes De série Tá Desde a versão de entrada Que é bem legal A Volkswagen se preocupou Em segurança com isso aí Ó Aqui mais embaixo Nós temos O Isofix Tá E o Top Tether Que eu mostrei pra vocês Também lá na entrada do vídeo Que é bem legal Três pontos de apoio Pra cadeirinha de bebê Os bancos Se vocês notarem Aqui ó Ele tem até Um ressalto aqui ó Pra abraçar bem O ocupante Terceiro ocupante E o quarto ocupante E aqui no meio Também ó Tem um Espaçozinho aqui Pra você Encaixar bem as costas Viajar confortavelmente Então Em conforto também A Volkswagen Se preocupou Por demais E aí pessoal O que que acharam Desse hatch alemão Ficou bem bonito Ficou bem legal mesmo Assim galera ó Já de entrada Já desde a versão 1.0 MPI Nós temos O freio a disco Que é obrigado a ter A direção elétrica Isso aqui é bom dizer Que ajuda bastante Em fazer manobra Temos quatro airbags Assim como nesse Frontal e lateral Ou seja Insegurança A Volkswagen Se preocupou Fora de sério Temos Indicador de troca de marcha O motor Já é com aquele A tecnologia nova Que não tem Como é que se diz Aquele Vem nessa versão Tá com roda de liga Leve 15 polegadas Mas de entrada De aço A Highline Já tem 16 polegadas De série Ou 17 Com pacote Tecnológico Então assim O carro Tá com uma tecnologia Incrível Aqui com essa centralzinha Multimídia Também tá bem bonita Tá Ficou bem legal Já vem de série Também Com sistema de som Tá em todos os carros Aqui tá com Um sistema adicional Mas já vem com sistema de som Também com 4 alto-folantes Na coluna Temos pré-disposição Pra Twitter Tá Mas é bom Porque já vem Com o som de fábrica Não é que você tem Que pedir Pra adicionar mais Mais o rádio Mais alto-folante Gastar mais dinheiro Já vem com USB Rádio Entrada auxiliar MP3 CD Então é bastante coisa Temos também O ESS Que é aquele alerta De frenagem De emergência Tá O que temos também Temos o Isofix Top Tether De série Apoio de cabeça central E cinto de 3 pontas Para todos os ocupantes Então a Volkswagen Fez um carro Show de bola E ainda mais de entrada Com direção elétrica Com esses itens Que eu já falei Então o carro Tá muito legal Vale a pena conferir Tá Se você ainda não Conferiu o novo Paulo de perto Faça assim que nem eu Vem até a Concessionária Vox Aqui da BR-101 Em frente ao Shopping Itaguaçu No quilombo 206 Vem aqui Fala com o pessoal Fala com o gerente Jucemar Com toda a sua equipe O pessoal é bem legal Fora de série O atendimento é muito bom Tá Vem aqui Conversa com eles Faz um test drive Que eu tenho certeza Que você vai se agradar Do carro Porque o carro Tá fora de série É um baita head Tá Então galera É isso aí Se você não é inscrito No meu canal Se inscreva Dê um like Compartilhe com os amigos E não deixe de vir Conferir esse Volkswagen Aqui na Concessionária Vox Tá ok Pensou em Volkswagen Pensou na Concessionária Vox Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu pessoal Obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho